Bom dia a todos, ó, Ricardo, os grandes políticos, eles fazem essas reuniões na Paulista, nos grandes escritórios, a URS, só que eles fazem com o próprio dinheiro do povo, a URS como é contra tudo isso, a nossa reunião é café com a URS dentro da nossa casa, no meio do mato, em Boituva, na herança deixada pelos pais. Eu fiz questão de gravar aqui sem muito glamour, falei pro Ricardo, vamos gravar a nossa verdade, a URS sobreviveu e cresceu e expandiu até agora só com a verdade, porque agora que a gente conseguiu chegar lá, começamos a ter visibilidade, vai mudar? Não precisa, entendeu? A gente podia, se quiser, podia gravar num lugar da hora, ficar parecido com os demais, mas qual que é a proposta da URS? A gente quer tudo contra a velha política, entendeu? Inclusive, coisa que a rapaziada não sabe que a gente não divulga, Ricardo, por ética, vários da velha política, quando descobriram o que é o sonar, vieram babando, querendo fazer parte da URS. E não foi mal pessoa, certo? Não foi cara que é queimado na política, foi o velhinho querido ainda, né? Mas infelizmente nós tivemos que agradecer o carinho dele, o respeito que ele teve pela URS e explicar pra ele, falar não cabe você, mesmo você sendo um político bom, que tem mais ponto positivo que negativo, não cabe. Porque a proposta da URS não é fechar com a velha política, a proposta da URS é pegar essa juventude nova da periferia, fazer eles entrarem nas universidades, que é pra poder ter um pensamento formado sobre grandes negócios, grandes empreendimentos, grandes administração e colocar vocês lá dentro da administração pública, que não deixa de ser uma administração, porém pública. Então o foco da URS, o que é que é? Pegar pessoas, né? E transformar em seres humanos críticos e participativos. Fala com a rapaziada aí. É, eu gostaria de agradecer, né, Cascão, os canais do trilha sonar do gueto de forma voluntária, né? Sendo que misturou um pouco o lado profissional e você abrindo mão disso por uma causa maior, que é a URS e o sonar, que envolve todo o seu mundo vivo, né? Deixa eu dar um ponto de vista já nesse meio que você falou. Não é nem que, eu não fiz por exponidade, eu penso que é obrigação do rap. O rap ficou a vida inteira batendo na tecla que é contra o sistema, que a gente tinha que ter mudança, mas o rap em si, o movimento, nunca apresentou uma proposta real, uma proposta palpável. Agora, a URS trouxe uma proposta palpável e entregou na mão deles. Cabe a eles pegar, analisar e dar continuidade. Continue aí. Então, a gente agradece a... e hoje nós estamos, nós começamos com alguns, chegamos em mil, dois mil e hoje nós somos milhões de pessoas que despertaram através do sonar o novo sistema da URS, que nada mais é que uma virada de pirâmide mesmo, né? É colocar o sistema no lugar devido deles, né? Porque 3% da população nossa aqui brasileira que conduz o sistema, através do executivo e do legislativo. E muito mal, né? A gente vai apresentar números hoje nesse vídeo pra vocês, referente... vocês vão aprender um pouco sobre LDO, que é a lei de diretriz orçamentária, que é o ovo de Colombo de todo o sistema político atual. Eles querem estar administrando isso. É o dinheiro mais desejado. Exatamente. É o dinheiro mais desejado da classe política, social. Porque é onde tá a nata das notas e eles têm acesso pra poder desviar pra onde eles quiserem. E quem presta conta são eles e aí? Exato. Quem vai fiscalizar? Ninguém. Você não tá lá, nem eu tô lá. Lá eles determinam, eles direcionam, determinam e eles dão a contrapartida, que é a explicação. Aí beleza. Aí quem responde pela explicação? A secretaria. De quem que é a secretaria? Sua? Não, nem minha. É dele. Terminou o quê? Terminou 1 a 0 pra eles. Então nós, através do SONAR, que são as duas pautas principais que puxam o movimento, que é o estorno tributário, de toda tributação nacional, que vem através do estorno, um terço da tributação vem pra cada cidadão vivo maior de 18 anos, e 30% desse valor de 0 a 18 anos até completar a maioridade penal. Esse é o primeiro ato que, através de uma alteração constitucional, vai ser aplicado. O estorno dessa tributação não é nenhum tipo de benefício social, não. É um sistema novo que o SONAR traz de estorno tributário. Então, quanto mais riqueza o país tiver, mais vai estornar um terço de direito pra cada cidadão. Isso gera erradicação da fome, porque dá independência, né? Só um minuto. O ser humano começa a precisar depender de ninguém. Esse retorno que o Ricardo fala é aí onde entra o maior perigo pra URS, contra eles. Esse retorno seria basicamente assim, ó. Em vez, ao invés de toda riqueza... Eu quero um pouquinho de leite também, galera, que você tá lá. No meu, dá pro Ricardo tomar um café. Ao invés de toda riqueza, toda riqueza do país ficar concentrado só na mão de poucos ricos, de poucos coronéis, poucos senhores de engenhos que tem no país ainda, esse dinheiro seria, por obrigatoriedade, reconhecido que a mão de obra que somos nós foi que fez acontecer esse dinheiro. Então, esse dinheiro por lei, por decreto da URS, junto com o povo, que todo poder emanda do povo, voltaria uma parte pro povo. O que também vai demorar e é uma guerra. Mas depois que isso for instalado e tiver em prática, até os grandes empresários vão agradecer. Porque vai terminar a disputa entre eles. Porque com cada ser humano, a partir de 18 anos, com mil reais por mês, o poder de compra e de venda vai aumentar. Vai ficar por quê? A retributação, né? Porque retributa um terço, ele retributa o que o povo vai pegar e vai consumir no básico, que é com alimento e com vestuário. Então, o interessante, né, Cascão, é que nós já batemos nisso há quase duas décadas e atualmente, depois de 2014, que começou a ter essa situação política no nosso país, de racha entre direita e esquerda, capitalismo, socialismo, eles começaram a tender para essa parte assistencialista e estornar algum tipo de benefício para a população. Então, nós já falamos isso há muito tempo. O engraçado, e assim, uma coisa que é interessante para as pessoas saberem, é que é assim, ó. Isso aí, o Ciro Gomes tem falado, o Bolsonaro tem feito indiretamente. Parece, parece que para a gente, que é o RS, eu e o Ricardo, que é o fundador confinado Gato Preto da família, Sou o príncipe do gueto, só quem redesce sobe a ladeira. É um pouco de café? Ah, tá aqui. Obrigado, Té. Então, quando a gente fundou, quem olha assim, Ricardo, quem conhece a URS, parece que a gente está dando informação para esses caras, ou que eles têm gente infiltrada no meio da gente, né? E não é. E não é. Aí, por aí, vocês tiram como que é um sentimento cabuloso. Quando um sentimento, ele começa... É espiritual, a gente quer dizer. Quando um sentimento começa a crescer e ficar grande, mesmo que interno, parece que ele atinge outras pessoas. Você vê que parece que os caras estão adivinhando, que o povo está acordando para um sistema de... Com medo, né? Com medo de eles perderem o controle das LDO, que é o controle da tributação nacional nossa, que está em quase 3 trilhões. Parece que eles sentem que se a gente entrar, vai acabar para eles. E é uma lei natural, né? Porque o Sonar sendo implantado, esses 3% que conduzem hoje o Executivo e o Legislativo no nosso país, o Executivo e o Legislativo é quem? São os prefeitos e os vereadores, a nível de município, os governadores e os deputados estaduais, a nível de Estado, e o presidente e os senadores e os deputados federais, a nível de Brasil. Então, esses recursos, a partir do momento... Eles estão lá para quê? Para gerir. Gerir. Parte de infraestrutura, parte de saúde, de educação, parte de concessão pública, mista e privada, que é onde eles mais têm lobby. O maior lobby hoje no país é o econômico, é o da dívida pública. Nós estamos falando... Você fala do... 40%... Que o Estado praticamente trabalha para os banqueiros? O município, o Estado e a União, somando tudo isso aí, você tem a dívida pública, que hoje nós estamos chegando em mais de 40% da arrecadação, não para quitar ela, não, só de juros. Só para manter a dívida. Só para manter. Agora, o maior lobby deles é esse. Por quê? É papel. É fácil você negociar dinheiro, né? E isso é o maior lobby deles. Depois desse, sobra o quê? Saúde, educação, transporte. E aí tem lobby também, lembra? Nos municípios. Então, nós aceitamos isso. Então, a URS, ela propõe um sistema de gestão aonde vai se direcionar a LDO através de plebiscito popular local. Agora, para isso acontecer, nós precisamos estar organizados. Por isso que o Sonar está aí, a URS está aí, o 36, que deu a condição para a URS ampliar no Brasil inteiro. Então, a oportunidade que a gente tem no 36 para expandir... Então, mas vamos explicar. Ó, vou me explicar para eles. Ó, do meu lado, o 36, do lado do Ricardo da URS. É como se eu fosse o 36 e o Ricardo da URS. A URS, que é o nosso movimento, ele é um movimento libertário. A gente não tinha intenção de ser político. Não tinha. Quem me conhece sabe, não tinha. E aí, eu e o Ricardo montamos um movimento. O nosso movimento, qual que era o foco que a gente tinha? Era boicotar político. Então, a gente tinha um movimento que é a URS, União Revolucionária Social. A gente tinha um movimento de várias pessoas que estão unidos com a gente, estão cadastrados, tudo filiados, documentação, tudo em ordem. E a gente tinha o plano. Ó, vai se candidatar o candidato demônio tal. O que a gente fazia? Qual era o nosso plano com a URS? Era ir lá e boicotar. Votar num outro coitadinho. E aí, nasceu a preocupação se a gente não estava sendo tão irresponsável quanto eles. Por quê? Porque um voto é uma responsabilidade séria. É uma mudança que você causa ou uma negligência que você causa. Um dos dois, né? O seu voto só tem sua utilidade. Ou você está sendo negligente ou está sendo ativo. E aí, a gente começou a pensar na possibilidade e nasceu as ideias de existe alguém da URS disposto a emburrar o estômago, entrar lá dentro e ficar lá? Eu já falei. É difícil. O Ricardo falou, eu tenho disposição. Meu irmão, eu tenho disposição. Começou por aí. E aí, a gente precisava do quê? De legitimar a nossa ideia. Qual que é a maneira de legitimar? É igual dirigir um carro. Você pode até dirigir um carro sem habilitação. É o que a gente fazia com a URS. Porém, pra você parar num comando, você tem que estar habilitado. Então, pra gente entrar, a gente tinha que ter uma habilitação. Foi onde entrou o 36, né? Exato. Aí, a gente conheceu o 36. O Ricardo foi em um monte de reunião. Expôs pro cara e falou. Vocês aceitam? Aceitamos. Porém, é o seguinte. A gente não vem aqui pra defender filosofia de vocês. A gente vai apresentar a nossa. Se a nossa, vocês que já... Pô, o cara lidar com política a vida inteira. Se o cara não souber analisar, a gente vai apresentar a nossa. Se você ver que a nossa é uma proposta inovadora e de melhoria social pra todos, quiser colocar a ideia da URS dentro do 36, foi o que aconteceu. E o 36 abraçou a gente. Inclusive, quero agradecer os senhores. Eu falo rapaziada porque eu sou espírito de jovem. São senhores que não estão brincando, que querem mudança pro país. Só não fazem parte do jogo maior, por isso que não tem visibilidade. Então, quero agradecer a todos eles que acreditou. E o negócio tá acontecendo. A internet se movimentou. Agora, eu queria falar um pouco também sobre a movimentação que fez a internet. A gente fica acompanhando os debates lá, da hora. Já tem muita gente que entende. Todo mundo entendeu que o 36 é uma legenda. Não é uma pessoa, né? Não é focado numa pessoa. Não é focado numa pessoa, principalmente em mim. Não é focado em mim. O 36 é um todo. Lá não tem ninguém mais do que ninguém. Lá não é pirâmide pontiaguda. Se for pirâmide, vai ser a ponta pra baixo. Então, eu vou ser o que vou ficar em último lugar. Independente do meu status, do meu papel social. Então, a ideia do 36 é um por todos, todos por um. É trazer todo mundo. Até porque, se o 36 entrar, nada que for decidido lá, vai ser decidido diretamente pela pessoa que tá lá. O que acontecer lá, quem só vai ficar de fora, quem não continua acompanhando as redes sociais. Um exemplo. O Ricardo vai estar lá em Brasília. Vai tomar uma atitude lá. Ele vai postar na hora. Posta aí nas redes sociais. O que vocês acham? Vamos supor que a atitude... O Ricardo tenha cinco dias. Vamos colocar o parâmetro da lei. Tem cinco dias pro Ricardo assinar uma tese lá. Que tá sendo defendida. Se vocês, em cinco dias, não devolverem a resposta, a gente vai tomar atitude por nós. Porque a gente é maior inconsciente e sabe que é melhor pra todo mundo. É, o sistema de plebiscito na URS vai funcionar. Já é a base. Isso. Não, já é o fundamento nosso. Então, até nas nossas decisões, nós vamos manter. Quanto mais, nem coisa grande. Então, o Ricardo analisa todos os recados, voltando no tema. O que que acontece? Tem um monte de Zé Polvinho que fica lá. De internet. Mas isso aí, Ricardo. Eu, particularmente, eu acho bom. Porque é o seguinte, ó. Se a gente ficar preocupado só com o Zafavor, aí não tem nada, não tá acontecendo nada. Porque é o seguinte. O Zafavor já tá com nós, miliano. Já sabe, já entendeu, já estão com a gente. Entendeu? Então, eu penso assim, ó. Se a gente não der valor pra esses contra que estão lá no meio, se os contra estão, é porque em algum momento, porque se eles são contra, eles não andam onde a gente anda. Não faz parte do nosso mundo. Não tá no nosso cotidiano. Não tem acesso às nossas coisas. Se ele entrou nos nossos acessos pra poder falar as grosas dele lá, é porque, eu penso, em algum momento da vida dele, alguém chegou pra ele sem saber que ele é contra e comentou, falou, você viu os caras da URS? Eu penso que aconteceu assim. Aí a lombriga dele que não aguenta... Ele veio atrás, né? Então, aí a lombriga dele que não aguenta, ele foi lá curiar. Aí, no mínimo, ele deve ser contra o adianto social e ele foi lá e deu opinião dele. O que, pra mim, é muito bom. Porque o nosso projeto, é igual eu falei, é libertário. A URS é libertadora. Então, até o contra cabe. Até porque, desde o começo da URS, por isso que a gente tá falando que o 36, é uma possibilidade pra você. A gente tá apresentando uma proposta. Não tá pedindo pra você se preocupar. Ah, vota lá. Vota não, vai estudar. Pra você pôr uma coisa dentro da sua casa, você tem que estudar. Estuda e, se for a melhor proposta, você pôr. Até porque, a proposta da URS, qual sempre foi? A proposta libertária? A gente sempre falou. A URS, antes da gente filiar, colar com partido pra virar político, pra virar pretendente a cargo político, a gente sempre deixou claro que o papel da URS é pegar pessoas e transformar em seres humanos críticos e participativos. Daí pra frente, a gente sempre deixou claro, você pode ser URS, mas você pode votar em quem você quiser. Mas por quê? Você sendo URS, você vai alcançar, vai galgar, uma consciência política social responsável. O que é isso? Ah, quando você estiver na internet, que um cara fala assim, é, cadê seu revólver que o Bolsonaro te deu? Aí você não vai fazer igual o outro lá. E você que votou no Lula e só roubou? Isso aí não é consciência social. Consciência social é, se você votar em alguém, seja lá o nome que for, quando acontecer alguma coisa que ele fizer, você vai falar, não, é, eu faço parte disso daí. Porque eu votei lá. Mesmo eu não ter uma responsabilidade objetiva, eu tenho uma subjetiva, né? Porque objetivo é quando você está no ato. Subjetivo é quando você fez parte de alguma forma. E se você votou, você fez parte, né? Então, a URS tem como foco, o principal é isso daí. Te libertar e te ensinar ciências políticas e teoria geral do Estado. Ciências políticas, a arte de se pensar politicamente. Teoria geral do Estado, como o Estado se organiza para dominar eu e você. Então, a gente que já tem, está indo para a classe dos 50 anos, cansamos de ser dominado, que é a teoria geral do Estado, como o Estado se organiza para dominar. A gente cansou. Então, e aí a gente estudou todas as maneiras. E encontramos só essa. A única maneira de você não ser dominado é você lutando dentro. E para lutar dentro, a gente... Então, aí vamos lá. A gente prega isso aí, de movimento libertário, que vai continuar. Porém, porém, o movimento da URS cresceu tanto que a gente começou a se sentir responsável pelas pessoas que a gente ensinava e jogava para a rua. Né, Ricardo? A gente falou, caramba, mas a pessoa vem até a URS, a gente dá todo esse... esse... esse dissertação sobre política, ensina tudo e vai devolver o cara para outro. Aí nasceu a necessidade da gente se organizar politicamente. Foi onde entrou o 36 e hoje a gente está organizado. Então, o melhor para a gente é que todos que tomem a consciência venham fazer parte com a gente. Exatamente. Porém, se não quiser, liberdade em Cristo Jesus. Porque como que o sistema faz? Na LDO, partido, filiado, tudo certinho, na papelada, nenhum tipo de restrição, agrupam, são maioria, que nem um condomínio, usando um exemplo. Você mora num condomínio, vai sair... Você não concorda... O que você tem que fazer? Você tem que pegar o pessoal, ter uma maioria, votar e ser o síndico e montar a sua administração. A URS está fazendo exatamente isso e o 36 deu essa oportunidade. Porque nós tentamos montar um partido. A gente era travado. Tribunal pegava e cortava a gente. Então, o 36... Inclusive, vamos comentar. Porque é o seguinte, mesmo a gente já tendo mais de 10 anos, tem pessoas que só descobriam a URS agora. Inclusive, nessa caminhada que o Ricardo falou da gente tentar, quando você foi parar mesmo, para dar depoimento? Nós, né? Então, não. É, e eu fui aonde? Na sexta, lá também. Entendeu? É porque eles vêm atrás de nós, né? Eu e ele, quando nós chegou lá, fala também da pasta que tinha investigado nossa. Tinha duas, assim. O polícia falou. Foto e tudo. O polícia falou para mim assim, ó. Eu estou seis meses dentro da rede social de vocês investigando. Tinha muita coisa. E aí, o que aconteceu? Os caras saímos de lá com honra. Deus honrou. Saímos de lá tirando foto com todos os polícias. Fala aí. Exatamente. Os polícias viram meus fãs. Porque isso aqui que eu estou falando para vocês, eu falei para eles. Eu falei para eles. Eu falei, ó. Ele falou, mas o que é a URS? Nós explicou. Falamos assim, ó. O URS é isso, isso, isso e isso. Aí, os caras, como polícia, sexta do patrimônio. É como se fosse o FBI brasileiro. O que os caras viram? Que a nossa proposta nada mais é que uma ajuda ao trabalho deles. Porque o que faz aumentar o índice de criminalidade é a miséria. É a falta da base. Grande parte é a falta da base. É a miséria. Então, os caras viram que com a nossa proposta, eles vão trabalhar menos. Vão correr menos risco de vida. Vão matar menos pessoas. Então, os caras falaram, mano, papo reto, quem denunciou vocês aí está com medo. O cara falou. E aí, o que aconteceu? Saímos de lá, terminamos, nem processo virou. Nem processo. A nossa verdade tirou a gente dentro do inquérito. É um inquérito. Inquérito policial, ele serve para quê? É levantada uma denúncia de crime e a polícia civil investiga. Se houver base criminal, eles encaminham fora para virar processo. O nosso nem virou. Quando a gente sentou lá, fomos por espontaneidade. Chegou a intimação, fomos no dia, no horário, apresentamos a nossa proposta. Os caras até falaram, mano, papo reto, o cara falou assim, ó, não teria o que falar para vocês. Viram verdade em tudo que a gente falou. E o legal, Cascão, o SONAR, ele estabiliza a base. A base dentro de uma matemática humanista dentro do que é de todos, que é toda a tributação nacional. Então, a gente não desenvolveu nada que seja fora de uma realidade atual. E o sistema atual econômico de gestão política, no caso, a democracia no Brasil, é uma fraude que a gente prova em números. De 1964 para cá, que era zerada a dívida pública, a gente chegou a quase um PIB. Nós estamos chegando a uma dívida pública de quase um PIB. Aonde um PIB, 40% do PIB vai só para imposto. Então, nós estamos falando de uma dívida pública de quase 7 trilhões. Então, são maus gestores. Agora, é lógico, eles fazem essa má administração para poder lobby, para roubar. E quem paga a conta? Nós. Eles não pagam. Esses caras tomam vinho de 30 mil reais nas nossas costas. Por quê? Porque não é só um salário de vereador, um salário de prefeito, um salário de deputado, um salário de presidente ou de governador. É o lobby que eles fazem na LDO todo ano. Então, no Sonar, acaba isso. Por quê? Porque a LDO, ela vai ser desenhada em plebiscito popular local. E é como a URS vai iniciar. Mas como isso é tão simples? Muitos da URS ficam muito chateados às vezes, porque a hora que ele vê a situação, vê onde é o problema, ele já quer ir para cima e quer resolver rápido. E não é assim. O sistema, ele desenhou isso há centenas de anos. Não, sim. Ninguém vai... A gente não... Tem que se agrupar. Tem que se fazer desse jeito que a gente está instruindo. Até porque, se tivesse solução rápida, eu garanto para você que a primeira solução que os caras tomariam é de matar o e você. Você acha que se a solução fosse instantânea, ele ia deixar o e você vivo? Os caras deixam a gente andar ainda porque é o seguinte... Chegou lá ainda. Não, porque na mente deles, eles sabem que o povo é atrasado. Você vê, 10 anos... Um contra o outro. Mais de 10 anos. Agora que o povo acordou e conseguiu, nas minhas redes sociais, fazer debate sobre a URS. E ainda assim, tem um monte de contra que fica defendendo tese lá que é melhor ser escravo. que é mais do que a família dos presos, que a gente tem um trabalho, eu tenho um trabalho há muito tempo e sou vítima de assalto, e você, que a gente tentou fazer o grande debate que tem entre eles, eles não se unem, eles se atacam. E a nossa sociedade é assim, dentro da comunidade. Sim. Se ataca, não precisa nem do sistema estar lá, ele já se mata sozinho. É o que está acontecendo. E o SONAR dá essa... O sistema já calcificou a divisão entre o povo. Tem gente que está... A divisão já está... Que está lá com a geladeira vazia. E quando você fala da distribuição, ele fica pensando, mas o meu vizinho vai receber esses mil reais? Ele não merece. Olha a visão do cara. O cara está sem o que comer na geladeira dele. E ele está pensando no semelhante... É, o Sopré. Então, a URS, ela nasceu para quê? Para libertar em termos de sistema, pessoalmente cada um, do entendimento matemático. A gente tem matemática para provar tudo isso. Lembra quando a gente foi chamado na USP? Né? Que a gente debateu lá e que teve aquela investigação lá que saiu o nome. Eu até mandei para você. É. Que eu mandei para o cara lá para ele mudar porque ele botou o nome da URS no negócio de facção e tudo mais. Inclusive, o professor da USP até sumiu, né? Sumiu. Para vocês verem que o negócio foi tão sério. Tinha um professor da USP com a gente. Quando ele viu que o sistema veio para cima, ele não aguentou a pressão. A gente não está condenando ele. Pelo contrário, a gente está agradecendo ele que ele foi útil, né? Porque a URS foi... É igual fazer uma rodovia. Quantas pessoas morreram no caminho? É igual a URS. Graças a Deus não morreu ninguém. morreu o gato preto. Mas, mesmo assim, quantos na estrada ficaram para trás? Ficaram porque tem pessoas que quando vê o tamanho da responsabilidade, porque não é tão simples, não. Você afrontar o gigante, afrontar o gigante só se você for da VIF. Porque quando tem pessoas que estão andando com nós que quando olha, fala o quê? Vocês vão morrer, mano. Vocês é louco. Mas aí, aí o Ricardo olha para mim, olha para ele, você tem o que perder nada. Você está andando com quem? Com Cristo. Então, vamos embora, Fih. Não tem nada a perder. Nós temos mais a perder deixando o cílio na mão de quem está do que morrendo pelos cílios, entendeu? Nós vamos ter mais a perder se eu e ele falecer e o cílio ficar na mão desse sistema que está do que a gente morrer brigando para abrir a mente do cílio. E o interessante do Sonar, o novo sistema da ORS é que ele desenhou algo dentro do quê? Dentro do que a matemática do sistema, ele passa informação, inclusive mídias, para a população totalmente distorcidas. E o Sonar, se você seguir a forma que a gente está passando a informação, no Google você pega, entra e pesquisa e vê que é uma realidade. Você mesmo faz a conta e você chega nisso. Aí você fala, mas peraí, não. 3%? Por que esses caras se matam em eleição de dois em dois anos para estar lá dentro? Por causa dos trilhões. É muito dinheiro, é muito organizado a questão dos lobbies. Então, o estorno imediato do Sonar, pegando um terço, para para pensar, Cascão, o pessoal às vezes não pensa no efeito disso. Esse estorno mensal tributário de quase mil reais por cidadão, ele acaba com a fome. Por quê? Porque virou um mês, o cara está lá o dinheiro. Ele não vai mais se humilhar para nenhum tipo de assistencialismo. Recebência básica. Nunca mais. E o assistencialismo que ele recebe ser usado como massa de manobra. Fora que o assistencialismo tem muita gente que faz trabalho sério nessa área social. Mas o maior é muito lobby no assistencialismo também. Porque você cria a ONG, você cria a associação, aí você pega as doações, pega lá os esquemas dos benefícios que os próprios políticos jogam para fazer lobby, não sei o quê. quer dizer, é tudo errado. Tudo errado. E qual que é o mais fácil? Pega um terço e põe no CPF cada um, o cara faz o que ele quiser. Aí como que você vai tirar? Como que você vai fazer um lobby com os mil reais do cara? Não dá, né? E outra coisa, de toda a população. Vai direto para a mão dele? Vai direto para a mão dele. Então você tem uma estabilidade. Imagine o crime. 40% do sistema prisional é por entorpecente. A maioria da situação... Ou por roubo de celular, roubo de Uber. Então imagine o roubo, os caras vão ter, mil reais está lá, o cara vai ter acesso, se ele quiser morrer usando droga com esse benefício, é uma liberdade que cada um vai ter. Só que tem a situação do controle de DNA, que a gente fala muito, que no sistema sonar não é pegar e ter o acesso, tem todo um procedimento para isso acontecer. E faz o link com a saúde, que é através das casas da URS que vão funcionar. Imagine, implantou o sonar, conseguimos ser maioria, filiamos, entramos com o plebiscito popular, votamos e alteramos a parte constitucional nossa nessa parte. Aí, semestralmente, esse cidadão vai ter que estar indo numa ruidade e aí ele vai tomar uma picadinha e vai ser feita a leitura do DNA dele. Nessa leitura, porque hoje a gente já tem essa tecnologia de biomedicina avançadíssima que, teoricamente, se você tem o código genético lido, por que tem doença? Estranho, né? Sim, é lobby, né? Lobby farmacêutico e tudo mais. Tem que ter doente para poder vender e fazer lobby. No sonar, você tem como identificar em cada organismo, quando você vê aquela situação daquele organismo, se ele tem alguma anomalia que possa evoluir e, tendo essa anomalia, nós já vamos entrar com o quê? Com o inibidor. Então, você começa a cuidar a nível de sangue de cada ser humano. Então, o sonar, ele é um movimento de evolução, porque ele pegou o que é de todos, o que tem de melhor, principalmente, no que envolve a vida, na saúde, na educação, e implantou algo que estabiliza a base. O resto, meritocracia. Sim. Aí é mérito. É onde entra... Só que hoje, como que está hoje? Hoje não tem espaço para todo mundo. Você tem aquela grande parte que vai para a cadeia ou vai para o caixão. Por quê? Porque você não tem a base. E o sonar, ele luta pela base. O resto é uma consequência da base andando. Então, o sonar não tem nenhum tipo de desenho, porque às vezes as pessoas perguntam tem no Brasil, tem em outro país? Não, não tem. Não tem porque nenhum país vai querer fazer um negócio desse. Só que muita gente que está no sistema ganhando, está com a gente também. Porque viu que a hora que estorna esse dinheiro não está na mão daqueles 3% fazendo roubo. Porque o filho daquele industrial, daquele cara que é um empresário, ele também sofre as consequências do sistema. E muitos estão do nosso lado hoje. Por quê? Porque a gente provou matematicamente que o cara vai até faturar mais se o sonar for implantado. Porque o cabeleireiro vai faturar mais, o supermercado vai vender mais, o agro vai crescer mais. Por quê? Porque você vai pegar quase um trilhão e meio e estornar. E isso daí, numa questão de faturamento, é gigantesco, né, Cássio? Sim. Mas eu acho que está bom. Hoje é dia 29 de agosto. É, a gente vai ter a gente vai ter mais 30 dias das eleições. A gente vai ter mais algumas dessas aí. Mas o mais importante, eu acho agora, Ricardo, essa daqui foi útil. É a missão, né? O número está aqui em cima, os números que vocês têm que votar. São Paulo. Essa daqui foi útil para quê? Para a gente dar uma clareada nesse debate confuso que criou com esse fly que está aqui em cima. esse fly aí foi bom porque deu uma acordada no povo. Porque deu uma assustada, né? Então, essa assustada que deu não era para eles terem tido essa surpresa porque já tem tempos que nós estávamos falando. Já é a segunda vez que você vem para candidato a deputado federal. Entendeu? Nós persistimos bastante. Então, já é a segunda vez. Então, não era para ser novidade para eles. Era para eles estar antenado que dentro do movimento periférico de luta existem pessoas ainda lutando. não é todo mundo que se entregou. Não é todo mundo que aceitou que o sistema venceu e mandou umas roupas de marca para vocês nas vilas e está tudo certo. Se você puder comprar você usa porque a arma ele não mandou. Ele mandou umas camisas para vocês usarem da marca que eles gostam de usar. Aí, quem tem dinheiro compra e usa quem não tem fica olhando o outro usar e continua a mão de obra. O mais importante é isso para eles. Que você sendo agradado por eles ou não você continua a mão de obra. então esse movimento nosso já está andando. Então esse vídeo aqui foi para clarear um pouco mais em cima do que a gente acompanhou de debate. Como o Ricardo falou toda semana nós vamos fazer um. Semana que vem a gente volta. E aí, qual que é a parte importante que a gente não falou nos outros? Agora vocês que entenderam e vocês também que não entenderam e principalmente você que é contra a gente vai se preocupar mais em dar atenção para você. Porque os demais a gente já pegou já tratou já mostrou que a gente não está aqui manipulando ninguém já provou que a gente não quer usar poder de persuasão para ensinar ninguém caminhar em rua nenhuma. Então a gente vai fazer com você o que fizemos com os outros. Ó, para de escrever merda aí. Escreve as suas causas aí que nós vamos anotar uma por uma e vamos transformar em vídeo. E se você exigir nós vamos falar até seu nome para você ver que está falando com você. Para você ver que a nossa preocupação é só acordar o gigante. Ó, o gigante está aqui embaixo. Nós vamos fazer assim, acordar o gigante. Nós vamos pôr o gigante para subir em cima do demônio. Aí se o demônio aguentar ele que derrube a população brasileira. Não estamos nem contando com 90%. Nós estamos contando só com 70% da população. 70% já é o suficiente. 70% a gente já consegue mudar. Consegue virar a pirâmide, implantar o sonar e mudar tudo isso daí que a gente falou. E a parte mais importante para terminar. Ó, olha aqui em cima. Estudem a proposta do 36. Ninguém está pedindo para você cegar e já ir direto lá e... Não, a gente está só isso. A gente está ensinando... Ó, outra coisa. A gente podia ter vários argumentos para te colocar no caminho. A gente não quer. A gente quer que desde o começo a URS venha com a responsabilidade social embutida. Então, o que é responsabilidade social no âmbito da política? Responsabilidade social é você ler o nome do seu candidato e estudar quem é ele. Da onde ele é Ricardo Piracicaba. Da onde ele é o que ele fez socialmente. Aonde ele já trampou. Aí, beleza. Aí é ele. Ah, nossa, esse cara aí eu me identifiquei. Ele é realmente periferia. Não veio lá do... Não veio da classe opressora. Veio da classe oprimido. Beleza. E aí, o que ele traz? O porquê? Por que ele se matou de estudar? Está há 20 anos posicionado estudando essa tese? Por quê? Preocupado comigo? Aí você vai entender isso. Ele está preocupado comigo? O que ele tem de proposta, então? Já que a preocupação dele é comigo, o que ele tem de proposta para oferecer para mim se ele entrar? Pronto. É assim que a gente quer. Se você entender isso daí, os canais da URS estão lá. É só você entrar em contato, se filiar e fazer parte e ver aí se você quiser ser um voluntário também. Porque a URS é de todos. Então, se você quiser entrar para ficar sentado no sofá recebendo notícias, você vai ficar também. Só que a gente não quer. A gente trabalha com o sistema de formiguinha. A URS cresceu porque a gente falava isso. O que a gente falava? Nós vamos te apresentar a URS. Se você entender a ideia, você faz um favor para a gente, o cara, é fácil. Qual? você vai pegar essa ideia e apresenta para mais cinco. Mas não é cinco qualquer pessoa. Você não vai chegar pegando qualquer pessoa. São cinco pessoas que pensam. Porque pessoas que não pensam que é vaso, vaso você sabe como que é. Se colocar planta no vaso, é um vaso de quê? De planta? Se pôr maconha, é um vaso de maconha. Se pôr cocô, é um vaso de cocô. Então, o vaso é vaso. Nós não queremos cerâmica. Nós queremos sentimento. Pessoas que pensam e que têm sentimento. Quando você tem sentimento que uma coisa vem de conflito com o seu subconsciente, você se manifesta. Então, a gente quer isso. Pessoas que se manifestem. Seja para ser contra, seja para empatar ou seja para ser a favor, para virar voluntário. Todos vocês é bem-vindos. Deixa aí nos recados todos os questionamentos e no próximo vídeo a gente vai falar só sobre isso. Vamos fazer um vídeo falando o questionamento deles para ver. A gente fez aquele vídeo faz uma semana e a média estatística de positivo e negativo a gente está beirando 92% de pessoas que estão entendendo os outros 8% estão fora da realidade. Parece que entra mesmo para fazer brincadeira. Mas o interessante é que o sonar da URS vai atingir todo ser humano vivo. até os políticos até os 3% hoje que domina e sangra a população vai receber. Agora, como que vai ser um cara desse recebendo isso daí? Aí é cada um cada um vai fazer o seu juízo pessoal. mas a gente agradece o empenho daqueles que estão de forma voluntária crescendo o movimento a nível nacional. No estado de São Paulo é o 3613 e o 36013 para estadual no estado de São Paulo e nos demais estados é só o 36 para presidente. É isso daí que a gente pede para vocês ampliar. Tem os grupos de WhatsApp que estão nas páginas do Trilha e da URS as pessoas entram pegam informação conteúdo para poder passar para outros. Então tem muita gente que não precisa ficar lá entra são milhares de pessoas que estão entrando pegando conteúdo e disseminando é o que a gente pede para aqueles que querem apoiar fazer porque é o suficiente. Outra coisa também que a gente vai começar a pegar principalmente aqueles que estão no movimento de forma voluntária pega o celular entra lá na parte de como chama aquela parte de transmissão pega a sua lista inteira de transmissão e joga joga o conteúdo porque não importa o interessante é ele ter o conhecimento daquilo para ele pegar entrar bota um link porque até se ele for se ele for simpático a outros a outros partidos pelo menos ele vai saber o que cobrar dos outros ele vai saber fazer um comparativo ele vai falar peraí pelo menos ele não vai votar em qualquer um ele vai ter um comparativo que é o foco da URS que é só abrir a mente então é isso pessoal encerramos aqui fiquem com Deus tá na sua mão falei tchau